Vamos continuar um pouco aí com... Ai, meu Deus do céu. Espero que sobrevivamos, né? Espero que sobrevivamos, é isso. Entre os destruidores da ordem legal, os destruidores da saúde, os destruidores da economia, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que rola. Temos um plano de vacinação já definido, é isso? Tá tudo certo na ponta do lápis com o general que é especialista em logística, é isso? É, bem que a gente queria, né, Reinaldo? Como a gente disse aqui ontem, o governo do Bolsonaro ainda não tem um plano de vacinação contra a Covid. Contra a gripezinha, né? Contra a gripezinha. A gripezinha. Saiu um esboço, pelo menos. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa será dividido em quatro etapas de vacinação. Na primeira, trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos e também a população indígena vai receber a... Vovô era índio. Você sabe que meu primeiro sobrenome é Tucunduva, né? Antes do Bent Boy vem o Tucunduva. Mas o meu é mesmo. Vovô era índio. Aliás, os meus traços indígenas são absolutamente pronunciados. O meu é de verdade. Basta olhar. O que mais? A segunda fase será destinada às pessoas de 60 a 74 anos, aquelas que não vivem em asilos. A terceira fase, o foco será nas pessoas com comorbidades. E a quarta fase, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Esses são a população foco aí, a população que vai ser focada. Importante. O governo diz que não prevê vacinação toda a população brasileira no ano que vem. Não prevê vacinar toda a população. Não dá nem para saber quanto prevê vacinar, porque eles não têm nem ideia de quanta vacina vão comprar, de quem vão comprar vacina. Eles não estão conversando com ninguém. Agora, a Anvisa, por outro lado, diz que pode autorizar a vacina, o uso emergencial da vacina, que é uma coisa que também... Isso é assim. O general nem toca no assunto, a Anvisa fala que pode. E assim nós vamos levando, com aquele barrigão do Pazuello, né? Aquele barrigão. Não sei se perdeu agora, emagreciu um pouco a da Covid. Vai lá. A Anvisa vai aceitar pedidos de autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid, mesmo que essas imunizações ainda não tenham registro. A decisão será tomada pela diretoria colegiada do órgão e as análises serão feitas caso a caso. Segundo a Anvisa, a autorização será restrita para aplicação em público previamente definido e será temporária. Qual público, quando, o que vai ser, que vacina, ninguém sabe nada. Apenas Bob Furui, eles estavam precisando falar alguma coisa. Então, precisando falar alguma coisa, vai falando, que dá na telha, assim, né? De forma destrambelhada. Porque é um ministério, em matéria de logística, é um ministério impecável. É assim, olha aí, quer ver? Uma nova falha de segurança no sistema de notificações da Covid no Ministério da Saúde deixou expostos na internet, por pelo menos seis meses, dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. Sabe por que, Vólio Beni, isso aconteceu? Por quê? Você sabe por quê. Porque nós temos lá um especialista em... Logística. Logística. Ah, sem dúvida. Especialistas em logística fazem essas coisas, né?